CAPÍTULO 882 OS CAMINHOS DE JAO FENG TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LASHUEL Jaufeng, por favor, ouça, Che Lichan disse rapidamente, fazendo o duque Nanfeng fazer uma pausa. Embora o último estivesse um pouco infeliz, ele não mostrou isso. O duque Nanfeng conhecia esse imperador da família Che. A família Che tinha sua base na região noroeste da dinastia do Lorde do Grande Gan, e eles eram a principal força que se defendia contra a dinastia do Lorde Lua Negra. A família foi elogiada até pelo imperador sagrado. Posso perguntar o que você tem a dizer? As sobrancelhas de Jaufeng franziram quando ele inspecionou Che Lichan. Antes disso, ele estava focado em entrar no reino vazio espiritual, de modo que não prestou muita atenção a Che Lichan. Jaufeng não esperava que ele fosse tão paciente que ainda o esperava em torno do clã sagrado das 10 mil florestas. Jaufeng, ou quem você realmente é, a origem da linhagem que você tem vem da família Che, e sua mãe também está viva. Este laço de sangue não pode ser cortado, disse Che Lichan em um tom honesto. Linhagem da família Che? Mãe? Ao ouvir isso, o duque Nanfeng ficou cheio de choque. Tudo se tornou mais complexo. Ele originalmente pensava que Jaufeng havia revivido assumindo o controle desse corpo, o que era verdade. No entanto, a linhagem neste corpo não era simples. A família Che era uma das mais pudarussas, mesmo entre as oito grandes famílias, e até os imperiais do grande Gan precisavam dar-lhes rosto. A linhagem e o poder de batalha daqueles da família Che estavam entre os principais das oito grandes famílias, e de acordo com o que duque Nanfeng sabia, a família Che era extremamente rigorosa com sua linhagem. Em situações normais, se houvesse alguém de fora com sua linhagem, eles seriam punidos. Imperador Zhao, pense nisso como o desejo de Fengir quando ele estava vivo. Ele sempre pensou que seus pais haviam morrido, vovô Zhao fez uma mesura e disse em tom trêmulo. Zhao Feng olhou para Che Lichan, você quer que eu me junte à família Che? Está certo? Che Lichan estava extremamente empolgado. Era exatamente o que ele queria. Já o Feng, você ofendeu o Palácio das Nove Escuridões e um monte de outras superpotências. As forças normais não serão capazes de protegê-lo, mas se você se juntar à família Che, poucas forças ousarão tocá-lo. A voz de Lichan estava confiante. A família Che era conhecida na dinastia do Lorde do Grande Gan por ser extremamente forte e eram comparáveis a um poder de três estrelas de pico. Eles não tinham medo de lutar contra um poder de quatro estrelas. Se Zhao Feng se juntasse à família Che, ele estaria de fato protegido. Obrigado por sua boa vontade, mas eu já sei o meu caminho, então não posso me juntar à família Che. Zhao Feng balançou a cabeça levemente, sem hesitar. De volta à Terra Santa do Verdadeiro Marcial, Zhao Feng disse a seu mestre Duamuti e Zhao Yufei que ele iria para a família Duamu depois de confirmar se sua noiva Liu Qin Xin estava viva ou morta. Duamuti, o fragmento da alma do Sagrado Roxo e Zhao Yufei queriam reviver a família Duamu, e Zhao Feng planejava ajudá-los. Afinal, o fragmento da alma do Sagrado Roxo e Duamuti haviam ajudado Zhao Feng muito no passado. Você, Che Lichan ficou extremamente decepcionado e triste, mas ele não podia fazer nada com Zhao Feng ou Duque Nanfeng. Che Lichan e Duque Nanfeng ficaram surpresos. Zhao Feng já sabia para onde estava indo. O Duque Nanfeng pensou consigo mesmo que iria descobrir tudo sobre a identidade do Imperador Celestial do Olho Esquerdo. Embora o oceano que é estivesse um pouco longe da Dinastia do Lorde, havia definitivamente algumas agências de informação que saberiam sobre o Imperador Celestial do Olho Esquerdo. Eu sinto muito. Zhao Feng parou por um momento com simpatia. Eu não sou o Zhao Feng original, então todos os laços do passado serão cortados aqui. Todo o motivo pelo qual ele fez o discurso em meu nome foi apagar tudo do Zhao Feng original. Cortar laços Observando Zhao Feng e o Duque Nanfeng partirem, Che Lichan balançou a cabeça e sorriu enquanto murmurava, Zhao Feng, seu pensamento é muito simples. As famílias da zona do continente são extremamente rigorosas com suas linhagens. Você realmente acha que a família te deixará sua linhagem mais forte sem controle? De fato, Zhao Feng tinha pensado sobre essa situação com muita simplicidade. Todas as famílias da Dinastia do Lorde, incluindo as oito grandes famílias e os imperiais, deram grande importância às suas linhagens. Osh! Zhao Feng e Duque Nanfeng voaram lado a lado quando deixaram o Clã Sagrado das Dez Mil Florestas. Antes de partirem, Zhao Feng acenou silenciosamente com a guarda de braço e deixou uma marca espacial perto do Clã Sagrado das Dez Mil Florestas. Como ele tinha o mundo espacial enevoado, Zhao Feng poderia instantaneamente chegar aqui novamente no futuro se ele fosse forte o suficiente. Zhao Feng, por favor, você pode me ajudar a cuidar da borboleta nuvem de seda sagrada. O Duque Nanfeng estava cheio de sorrisos. Antes, Zhao Feng havia recebido uma mensagem do Duque Nanfeng e concordou em ir ao seu palácio. Meio mês antes, a borboleta nuvem de seda sagrada finalmente se recuperara sob o uso massivo de recursos. O Duque Nanfeng já estava se sentindo impaciente e usaria parte do pólen de origem da borboleta nuvem de seda sagrada para ajudá-lo a entrar no reino da luz mística. O pólen de origem da borboleta nuvem de seda sagrada era semelhante ao mel sagrado das cem origens, na medida em que era extremamente eficaz em permitir que a alma e o corpo se tornassem um. Este pólen também era extremamente difícil de obter, cada borboleta nuvem de seda sagrada só podia fazê-lo uma ou duas vezes na vida. Não é nada. Zhao Feng sorriu fracamente. Nesse momento, ele finalmente entendeu por que o Duque Nanfeng atribuía tanta importância à borboleta nuvem de seda sagrada. A borboleta nuvem de seda sagrada era uma das 10 mil raças antigas e possuía habilidades únicas de apoio. A seda sagrada da borboleta nuvem de seda sagrada era um dos melhores materiais para fabricar armaduras, as vestes de seda da nuvem que Nanfeng obteve na dimensão da divina ilusão foram feitas com esse material. Zhao Feng, preciso lhe contar algumas coisas, disse o Duque Nanfeng no caminho de volta. Duque, por favor, fale. Zhao Feng ficou surpreso. Você matou muitos reis e imperadores do salão espiritual da terra. Sendo um poder de três estrelas, eles têm lords sagrados do reino da luz mística e não o deixarão ir com facilidade, alertou o Duque Nanfeng em um tom solene. Os poderes de três estrelas eram extremamente fortes, mesmo na dinastia do Lorde, e podiam afetar o destino de uma grande área. Afinal, havia poucas forças de quatro estrelas. Elas podiam ser contadas em uma mão. Compreendo. O coração de Zhao Feng tremeu levemente, mas ele estava preparado para isso. Zhao Feng sabia o quão forte era um poder de três estrelas, porque ele havia permanecido na terra santa do verdadeiro marcial antes. No entanto, por mais forte que fosse, Zhao Feng estava apenas no reino vazio espiritual. Os lords sagrados do reino da luz mística estavam geralmente em reclusão, e geralmente não estavam muito interessados no que acontecia no mundo. No entanto, sempre que um lorde sagrado do reino da luz mística interferia em algo, eles o faziam de maneira poderosa. Para forças de três estrelas, os lords sagrados do reino da luz mística lidariam apenas com os problemas que os imperadores de pico não poderiam. De volta no tempo, o imperador do vento e relâmpago e o imperador pirata morreram devido à perseguição dos lords sagrados do reino da luz mística. Zhao Feng suspirou em seu coração. O imperador do vento e relâmpago era um imperador de pico, e ele era famoso por ser o imperador mais rápido. O imperador pirata era conhecido por ser um mestre de mecanismos que havia encontrado uma cidade do legado do céu, e ele era extremamente rico. Esses dois imperadores eram lendas de uma época, mas ainda foram mortos pelos lords sagrados do reino da luz mística. A partir disso, era possível ver que os lords sagrados do reino da luz mística eram incomparáveis no mundo. Até os semideuses estavam apenas no reino da luz mística. Eles estavam apenas mais próximos do reino dos deuses do que os lords sagrados normais. Mas você pode relaxar enquanto permanecer no meu palácio, porque mesmo as forças normais de três estrelas não se atreveram a incomodá-lo lá, disse o duque Nanfeng com um sorriso. Ele tinha um status nobre e estava relacionado com os imperiais da dinastia do Lorde do Grande Gan. Além disso, o próprio duque Nanfeng era extremamente forte e havia dado meio passo ao reino da luz mística. Dessa vez, o duque Nanfeng usaria o pólen de origem da borboleta nuvem de seda sagrada para tentar um avanço no reino da luz mística, e ele precisava de Jaufeng para cuidar da fraca borboleta nuvem de seda sagrada. Então vou ficar no palácio do duque por um tempo, decidiu Jaufeng. Ir para a família do Amu imediatamente não era a melhor escolha. Jaufeng ouvir a falar do que estava acontecendo com a família do Amu, era uma das famílias que estava descendo a colina e, se caíssem um passo adiante, a família do Amu poderia ser excluída de ser uma das oito grandes famílias. Jaufeng estava com medo de que ingressar na família do Amu agora só traria perigo para eles. Uma hora depois, Jaufeng e o duque Nanfeng chegaram ao palácio do duque. Saudações, duque! Saudações soaram enquanto os dois caminhavam juntos. Jaufeng estava acostumado a isso. O duque Nanfeng logo levou Jaufeng a um salão secreto escondido e pegou uma garrafa transparente. A borboleta nuvem de seda sagrada era como um pedaço de jade que jazia silenciosamente na garrafa. Sua aura era extremamente fraca e ocasionalmente agitava suas asas semi-transparentes enquanto dormia. Jaufeng a inspecionou e viu que a borboleta nuvem de seda sagrada estava extremamente fraca, só que bem menos que da última vez. Miau miau! Jaufeng acenou com a guarda de braço e um pequeno gato cinza prateado apareceu ao lado da garrafa. Miau! Di! Di! O pequeno gato ladrão balançou as patas na direção da garrafa. H-U-P-A A gordinha borboleta nuvem de seda sagrada tremeu levemente ao abrir seus olhos verdes. A aura aterrorizante da era antiga apareceu e fez tremer as linhagens de inúmeros seres a centenas de milhas. Até Jaufeng sentiu-se pressionado. Uma vez que a borboleta nuvem de seda sagrada recupere seu pico, seu poder de batalha estará extremamente próximo ao reino da luz mística. Pode-se dizer que esta borboleta nuvem de seda sagrada era o braço esquerdo e direito do Duque Nafeng por si só. Não é de se admirar que o Duque Nafeng quisesse que ela se recuperasse tão rapidamente. Uma vez que o Duque Nafeng se tornasse um Lorde Sagrado e tivesse a borboleta nuvem de seda sagrada para apoiá-lo, sua força aumentaria várias vezes. Ele teria muito poder na dinastia do Lorde do Grande Gan. Se Duque estiver de acordo, você pode deixar o borboleta nuvem de seda sagrada comigo por enquanto, disse Jaufeng. Ok. O Duque Nafeng lançou um olhar profundo a Jaufeng. Em circunstâncias normais, ele não ousaria dar a borboleta nuvem de seda sagrada a outra pessoa, mas esse jovem era uma exceção. Ele parecia ter algum tipo de charme que fazia os outros acreditarem nele. Obrigado por acreditar em mim. Jaufeng sorriu fracamente ao colocar a borboleta nuvem de seda sagrada e o pequeno gato ladrão no mundo espacial enevoado. Jaufeng deu a tarefa de curar e cuidar da borboleta nuvem de seda sagrada ao pequeno gato ladrão. Mais tarde naquele dia, em um palácio subterrâneo onde o Duque Nafeng estava em reclusão. Reportando ao meu senhor, encontramos notícias sobre o imperador celestial do óleo esquerdo do oceano que é... Disse um rei coberto de preto meio ajoelhado no chão. Seus olhos estavam cheios de choque e seu tom era incomum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí